Vamos falar da Avenida da FEB, discussão BRT, VLT. E assim, o município, diante desse impasse aí de se vai ser VLT, BRT, eu acho que o município mais prejudicado é o município de Vazegrande, né? Que fica com a FEB inacabada, é sujeito a acidentes, o trânsito complicado e não tem essa facilidade de deslocamento desses modais que poderiam trazer uma melhora no transporte público intermunicipal, que é a Bárbara Vazegrande, né? Você falou tudo. A Bárbara Vazegrande foi a única prejudicada. Que é a única que está rasgada no meio. E que tem obra física, né? Construir os trilhos, tem os postes, tem uma estação. E o que é o impasse, Calil, para resolver isso, essa novela toda? A obra foi judicializada. Passa o trator em cima e pronto, abre pista. Cuiabá, o que foi feito? Plantaram o grama. Plantaram o grama e fizeram asfalto novamente. Voltaram-se à pista. Por que você não passa o trator lá e mete o asfalto lá? Mas você não pode, eu não posso mexer lá. Outro dia a prefeitura foi, o pessoal estava roubando os cabeamentos do VNP e a prefeitura foi lá. Aí a polícia apareceu para prender os funcionários da prefeitura. E não os bandidos. Os bandidos vão roubar na noite. Vai prender o funcionário da prefeitura. Impressionante, né? E a fazenda foi muito penalizada. Empresas foram fechadas. A gente, quantas pessoas... Aquelas concessionárias todas na febre quebraram. Não, sem contar que a aparência da avenida de comunidade de cá. Aí quem chega em Varzagã de avião para vir em Cuiabá, na hora que o cara desce, ele fala, onde é que eu estou? Estou em Cabu, né? Estou no Afeganistão. Quantas vidas foram ceifadas na avenida da febre? Quantos acidentes aconteceram? E quantos acidentes acontecem ainda? Então, até para que você possa mexer lá, tem que ter autorização judicial. Tanto é que o governador Mauro Mendes optou por fazer o BRT. Mas já tem essa autorização para trocar o modal, não tem? Tem autorização para trocar o modal. E ele ainda falou outro dia na reunião que isso está resolvido. Vai ser o BRT. Então, mas aí o prefeito de Cuiabá, Emmanuel, seu aliado, também do seu partido, fez um... É, ele fez um movimento. Mas o governador... E eu, inclusive, fui... Eu, inclusive, fui relator da matéria dentro do conselho e dentro das discussões que teve lá. Eu fui favorável ao BRT. Por quê? Por ser mais econômico, porque a obra, a gente consegue executá-la com maior rapidez e a base da grande não pode sofrer mais tanto que vem sofrendo. Mas se tivessem feito lá no início o BRT, estava aí rodando, estava todo mundo correndo os filtros hoje. Aí fica essa discussão, sabe, é o nem, nem uma coisa nem outra, né? Caramba, vende esses vagões, manda para outras cidades que comportem um BRT, porque Cuiabá e Brasileira não comportam um BRT. Podem conversar com o deputado Wilson Santos. É, o subsídio teria que ser muito alto para o governo, né? Que foi o secretário da... Do que que ele foi secretário, Wilson Santos mesmo? Secretário de cidades, eu acho. De cidades, ele fez esse estudo, não comporta. Então o subsídio seria muito alto para poder operacionalizar o BRT? Eu também, mas a cidade não comporta, a topografia não comporta. Você já imaginou o trem elétrico subindo o Morro da Luz? Não vai subir, cara. É igual aqueles velotrols, né? Aqueles motinhos. Não vai, não tem potência para subir aquilo lá. Palavra do Wilson Santos sentado aqui nessa mesa. Temos aí a fala dele quando eu era secretário de cidades. No governo do Pedro ainda, se não me engano. Ele falou aqui meio assim... Eu falei, a cofre era, realmente não concorda, não concorda. Não concorda, não insisti no erro pra quê? E eu defendi aqui na eleição, que eu era favorável que se resolvesse o problema. Seja BRT ou VLT. O que não pode é fazer a grana continuar pagando essa fatura alta. Ó, esse programa começou em 2013 lá no SBT. E lá eu falei assim, né? Esse BRT não vai andar. Foi ou não foi? Agora testemunha. Esse negócio não vai andar. Porra. Não vai andar. Não vai andar. Não vai andar. O Mauro, um pouco antes da papo, veio aqui também e falou a mesma coisa. Ele não anda nem um metro. Até a Copa, ele falou. Eu falei, não vai andar nunca. Passou a Copa e tá aí. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu apostei com quem aqui nesse programa também. Eu falei que... Acho que foi o próprio Emanuel que veio e falou... Esse... Não vai andar pelado. Uma PPP, eu termino o VLT. Eu falo, você não vai terminar. Se terminar, eu subo a febre pelado. Não, teve um aditivo de contrato. Acabou o governo dele. Não saiu nada. Não andou. Entendeu? E o governo devolveu o dinheiro, Leon. Então acabou. É, a obra é do governo. Já que não tem dinheiro federal, acabou. O governo toca. É, porque imagina você na condição de prefeito. Imagina uma avenida da FEB que é a entrada da cidade para quem sai de Cuiabá e vai para Vazia Grande. Uma avenida moderna, com estrutura, com alimentação, iluminada. Imagina que você anseia por isso. Acho que ela bota aquele gênero de baiano lá, fica aquela coisa horrorosa. Horrível. E a gente não pode mexer. E você não pode mexer. E o povo morrendo ali, sofrendo acidente, juntando escorpião, juntando cobra, juntando... Eu tenho um compromisso de campanha que eu não cumpri ainda, referente à vida da FEB, que é fazer uma alíquota diferenciada para as empresas que vão se instalar e que já estão instaladas. Para tentar revitalizar a FEB. Tentar atrair as empresas. Revitalizar aquilo ali. Atrair a empresa. Ainda tem vários espaços, vários barracões fechados. E eu discutia com a minha equipe essa semana, onde nós vamos fazer um projeto de lei, caminhar para a Câmara e ver uma alíquota diferenciada. Até porque quem está ali vem sofrer ao longo dos anos. E quem vai se instalar tem que ter um benefício. Já tem dez anos essa novela rolando, não é? Precisa de um atrativo para voltar a fomentar o comércio da vida da FEB. Tem dez anos rolando isso aí já. Eu me lembro na época, na coletiva que houve para implantar isso aí, para dizer que ia ser o VLT, eu fui o único jornalista a discutir com o Herder na época que não ia fazer nunca. Em um ano e sete meses não ia fazer um VLT em Cuiabá. Se o de Jerusalém, que é uma cidade do mesmo tamanho, levou cinco anos, e em Israel, que tem dinheiro para caramba, e os engenheiros são os melhores do mundo, os caras levaram cinco anos para fazer, por que que iam fazer em um ano e sete meses? Explica para mim. Disse que fazia. Enfim, não fez. É o maior engodo que a gente já viu aqui no Mato Grosso, é a história do VLT. Minha opinião. Eu sempre falei que não ia andar, aí como de fato. Não andou, senhor Leandro. Vamos andar aqui com a entrevista? Embora o senhor queira um VLT, a senhor é a favor do VLT? Cara, eu acho que é só a favor de um transporte coerente que funcione para a população. Se vai ser VLT, se vai ser BRT, se vai ser metrô. E a tarifa seja acessível ao contribuinte. Exato. Até porque transporte público é essencial. Não tem como cobrar muito na passagem. Eu disse muito isso que não seria feito justamente porque estava tocando essas obras. Né, Ademoraes, Silvão Marvosa, aquela turma toda. Isso não vai andar. E não andou.